A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 52 a 59 Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai Assim o que me come viverá por causa de mim Este é o pão que desceu do céu Não é como aquele que vossos pais comeram e eles morreram Aquele que come deste pão viverá para sempre Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum Querido irmão, querida irmã, esta é a fé que a igreja professa Todas as vezes que comemos este pão, bebemos este cálice Nós comemos o corpo e bebemos o sangue do Senhor Enquanto esperamos a sua vinda O coração da igreja é a Eucaristia E ali a semente de vida eterna que é plantada por Deus na humanidade nos alimenta Somos sustentados por essa presença verdadeira de Jesus Que é o pão da vida eterna Queremos renovar a nossa fé Queremos responder com toda a fidelidade ao Senhor E queremos ser fiéis e assíduos à participação na Eucaristia É palavra de vida eterna E aí E aí E aí E aí